Prontinho, vamos fazer a fase da Coco aqui, eu não lembro se tinha essa fase no jogo original. Tá perguntando se eu quero ir com ela, né? Eu vou colocar aqui sim. Prontinho, vamos com ela. Tem a opção de trocar... Não, gente. Nossa, que isso? Deixa eu dar um swap hero aqui. Ah, sim. Ah, tá. Entendi. Aqui é somente pra você escolher se você quer ir com ele ou com ela. Aí você escolhe e pode fazer as fases com ela também. Eu vou fazer uma com ela então pra ficar um pouquinho diferente. Entendi. Ali é tipo como se tivesse um portal e eu pudesse trazer ela pra cá. Bacana. Vou fazer essa fase com ela e na próxima eu troco pra ele. Acho que não existia isso no jogo original, não. Deixe aí nos comentários alguém que já jogou, né? Deixe aí nos comentários se vocês lembram do jogo original ou não. As pedras aqui enganam bastante, porque você tem que pular e já pular na sequência. Sempre prestando atenção nas caixas suspensas, né? Que são caixas que você tem que pular primeiro. Ó, passou no meio e você... Eita, errei o pulo. Você pula quando ela passar no meio, você pula que dá o tempo certinho. Vamos que vamos. Como eu falei, eu não vou cortar não, mano. Se eu morrer umas vezes aí... É que assim, um erro aqui... Custa a tua vida. Porque às vezes parece que você vai conseguir dar o pulo e na verdade você não consegue. Pegamos a proteção. E essas fases de floresta sempre são legais, né? Tem bastante... Bastante bichinho, é bacana. Agora eu consegui. Tem uma vida aqui, vamos pegar. Aqui temos o checkpoint. Vamos pegá-lo, por quê? Eita, eu tava sem a proteção. Fizemos o checkpoint, isso foi bom. Pronto. Não vai ter como pegar, porque se eu pegar eu vou morrer. E ali temos mais uma pegadinha. Tem que cuidar, porque são dois pulos. E eu acho que aqui tem uma... Não adiantou muita coisa. Eu vou pedir bastante caixas nessa, né? Mas essas partes. Outro checkpoint. Vamos que vamos, continuar aqui. Eita, dei o pulo. Tinha uma parte ali que dava pra parar. E é aquilo que eu falei. Lembra que eu falei das vidas? Que elas vão se esvaindo, então. É isso que eu tava falando, ó. Você acaba errando um pulinho, acaba errando uma sequência. E aí você começa a perder vidas bobas, sabe? Vidas que... Que não é pra te perder, tu acaba perdendo, ó. Principalmente essa parte de pulo duplo. É basicamente sequências, né? São sequências que você tem que fazer certinho, senão dá ruim, ó. Perdi várias caixas lá atrás. Não tinha como pegar. Até tem, sabe? Até tem. Se você quer fazer 100%, dá pra voltar. Dá pra voltar e... Ir pegando as caixas que faltaram, né? Mas... Tem coisas que não vale a pena. Você voltar e... Mais uma sequência de caixas que... Você tem que, ó. E aí errei. E aí errei. Errou. É morte. Vamos de novo. Vamos de novo que eu não quero perder aquela ali. Errei uma caixa ali. Errei um pulo, na verdade, né? Ah, errei. Eu acho que eu dava tempo de ter rodeado ali, mano. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Faz parte... O jogo é feito pra te errar. Olha só que erro bobo agora. Pulei entre as caixas. Ah, não. Eu vou passar isso aqui, mano. Agora o negócio me desafiou. O negócio eu disse assim, olha... Você consegue. Tem caixa que dá pra bater, ó. Então... As mais difíceis são as de cima mesmo. Aí, consegui. É, não era tão difícil, não. Era mais jeito. Eu não tava prestando atenção, né? Eu não tava prestando atenção. São errinhos que tu comete. Mas é bacana. Como eu falei, faz parte do jogo, né? Já voltamos pra ter 19 vidas. A gente tinha 20... E uma ou 22. Aqui eu peguei 2 de 3. Não consegui. Era uma outra fase, ó. Provavelmente foi em alguma caixa que eu deixei pra trás. E assim, ele vai... Ele vai deixando um jogo que parece pequeno. Grande. Porque tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, né? Ficou faltando 7 caixas aqui. Não mais, mas... Ficou faltando... Deixa eu ver aqui. Foram aquelas caixas lá atrás, ó. Ficou faltando... 26 caixas. Mas faz parte. Passamos mais uma fase. Abre a próxima. E assim vai. Vamos voltar novamente. Vamos trocar aqui o personagem. Opa, volta aqui, Coco. Pronto. Voltamos com o Crash. E o Hog Wild... É a próxima parada. Se gostarem do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal. Ativam o sininho pra receber as notificações. Tamo junto e até a próxima.